Música Pessoal, o BR-050, trecho entre o Berlã e Jaraguari São 40 km, tem uma praça apenas de pedágio, né, nesse trecho Fazer um vídeo curto de uns 3 km, só pra mostrar a verga, picado e pedagiado Gente, mas... O cara vai entender que seta é uma indicação de mudança de direção Não quer dizer que você pode sair mudando de lado de faixa, não Né? Tocadinha, vai ser de 110 km, bem suave aí Marcando 1.4 km, condador de bordo, 33 graus agora Música 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 Pessoal, essa subida aqui, ó, dessa pequena serrinha pra chegar aqui na Guari Da pista era simples Praticamente acidente aqui todos os dias Alô, pessoal, depois lá em Araguari quando você sai sentindo caldo, a gente volta a filmar Música 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 Música